o senhor você parece que é macaco é? rapaz, ó aqui ó, um tanto de banana ó aí ó, quem nós vem não aproveitou tá tudo madura parece que é macaco tem nenhum igual a minha que é dura a sua tá mais mole do que ó aqui, na casa dos cornos aqui ó é o cornão é o cornão olha aqui a minha ó coci e cornão conhece ele Maria conhece os cornos aqui? é o namoriscado da Maria pata de Viana e que a gente aqui quer animar com a Maria é? é doido é padacho para o Farley olha as banana aí essa aqui é a banana como é? banana roxa ali ó banana roxa e banana prata só tinha aquela palmezinha essa aqui não é prata não essa aqui não é prata não não, essa aí é a nanica eu desconfia que não era banana prata não doido mais um pequeno pera aí, vamos ensinar para vocês aqui o tutorial de como pescar na tarrafa vai lá é doido ó o velho safado tá me devendo ali é véi é doido esse velho tem muita chifre há muitos anos oi? ah pá o bicho é deixa eu encostar lá vai lá pá não peço é deixa ele lá sozinho que ele conhece a área dele e vai vai lá vai lá vai lá rapaz vai lá rapaz você tá doido é? ó vai lá vamos jogar lá e aí e aí e aí e aí e aí e esconderam sua e esse esconderam aí estão tudo lá e aí o Cê, você tá lembrado? Oi Só levando aqui a chama-se de Iaiaio Nunca eu vi ele Aqui ele morreu, ele morreu Quem? A chama-se de Iaiaio lá na Seria É o Manguito Não sei Viu que vai pra perto? Vai desceu um piso Morra só Vamos acertar em cima do carduno Vou soltar Segunda tentativa Desenganaram o senhor Tem que fazer silêncio Eita Parece que ele vem carregado Só tava pra segurar Agora eu vou em cima do monte Só tava pra segurar Agora você não rasgata a raça Olha o que eu acho Olha o peixe que pega rapaz Ele vem aqui Olha a sua de meu amigo Aqui ninguém tá roubando É meu próprio amigo que tá afiando Eita agora vem Caramba Ele não faz igual Ele não dá o peixe Ele dá o peixe pescado Aí ó Você é doido mano Pode rasgar lá onde você vai tirar mesmo Rapaz Eita fartura Você é doido Que peixe é isso aí Que peixe é isso aí Deu um tambaco misturado com o cu Tambacinho Tem folteão que pescou Olha Olha observa Doido Olha a cara do meu amigo Devolve o que for pra devolver Esse aqui é o seu mané do moro A gente da serraria É daqui é um amigo grande da serraria Alguém que trabalha na serraria Quando vê vai conhecer É meu amigo da serraria Um anelzinho Quase não tem chifinho Eu vou ter os peixes lá Tá vendo como é? É bom só na hora dessa Isso que eu digo Vou ter o que eu vou jogar dentro Pai Vou soltar esses dois Os menores Eita coisa boa danada Eu vou dizer o nome Teu lá Mas é Ei Fagoiu O Demati entra lá Naquela entrada lá Depois do irmão preto né É Mas ali Berando aquele arame lá Tem como Tá direto agora Que a gente bela Um arame Vem assim Porque lá na frente Tem outro arame Aí bela O outro Aí vai bater lá Bela pra cá Voltando já Pois é Isso que eu vi Tu já andou lá Onde é Mas não é ruim não Acesso Não mas ali Tem perdido É que lá na frente Tem a entrada A direita e a esquerda Não tem É véi Olha Esse daqui é o ovo azul A galinha põe o ovo azul Tem o ovo mais azul Que esse Observa Observa aqui ó Caneta azulzinho Azul caneta Esse daqui ó É mais Claro Tem o ovo muito mais azul Que esse aqui ó E a galinha lava a louça Lava? A galinha lava a louça Tem bombril A galinha Bota bombril Ela bota bombril Pelo rabiola dela Esse ovo aqui Esse aqui é verde É doido Olha o peixe aí O Tião que pescou Tu é doido É mini pescador Rapaz Rapaz Tu é doido Olha onde esse velho Travessou Tu é doido Rapaz Olha aí Passou por cima Por cima dessa talba aqui Subiu aqui Desceu bem aqui Ô velho duro da peste Ele passou faminha também ali Desceu por aqui ó Você é doido Você atravessou Minha moto também Foi Caralho Pega tua aí Põe dentro dessa aí Rapaz Você é doido Olha ali Ele atravessou por cima Eu tava Sou doido É doido É doido É doido Nós vamos chegar lá Vamos Vamos Ê velho duido Tá fazendo propaganda Sky Se tinha outro Eu fiz ainda Eu trago Tá Já acho Bora pro chão Vamos pro chão